Pedro Henrique Pedro Henrique, onze e vinte e três Tanta coisa foi feita, a gente pede de novo Eu quero Pedro Henrique, é esse o chamado do povo Só quem trabalha vem calo na mão, de tanto buscar resultado Pedro Henrique a gente precisa, é muito mais trabalho Ninguém vai parar o trabalho e a força e voto mais uma vez Federal é Pedro Henrique, onze e vinte e três Federal é Pedro Henrique, onze e vinte e três